A luta de Kriver Santos Gonçalves, todo de vermelho, com o técnico Vomi Rosário e aí Renato Silva, do Gepon na época, e capacete azul, camiseta amarela, com o seu técnico Adenil Santana. O árbitro é Davi. Aqui, iniciando assim o primeiro round, uma bela luta, uma das melhores lutas dessa noite aí, no campeonato, e onde vocês vão ver um belo combate. Renato Silva, do Gepon, ganhando todas as suas lutas, ganhando vários títulos pelos campeonatos da federação, o Kriver Santos Gonçalves, fazendo grandes lutas também, sendo campeão de vários campeonatos, e se enfrentaram, né, pela primeira vez num campeonato. O Kriver é a maior envergadura, tirou o maior proveito disso. O Renato Silva, sabendo que o Kriver tem uma envergadura maior, foi pra dentro, né, se aproximar o máximo possível pro Kriver e não jogar os golpes em longa distância. Mas muito bem orientado, o Kriver, pelo Valmir Rosário, que tava no seu cloner, orientou pra tomar distância, pra jogar os golpes, sabendo que a sua envergadura é maior. Foi uma bela luta, hein, luta de guerreiros. Tanto um como o outro fizeram grandes lutas aí no Babi Barione. Anos de glória, coisa boa, né. Tá aí uma lutinha entre ambos, com uma recordação, né. E o Kriver vem de uma... Bom, o Renato, na verdade, ele começou também pelo infantil, há muitos anos. Fez o infantil, fez algumas lutas extras. Já vem um bom tempo já no boxe. O Kriver, mais novo, no boxe, mas também fez o infantil, fez a cadeira de amador. E o Kriver também, uma coisa boa, ele tem a família dele, praticamente todas, todos os irmãos lutam boxe, né, lutaram boxe, né. Passaram por aí, pelo rindo. É o Samuel, mais novo, né, fez o campeonato infantil. O Kriver que tá aí, o irmão do Kriver, o Adler Santos Gonçalves, outro grande lutador. Trabalha muito bem a linha de cintura, assim como o Kriver. E o irmão mais velho deles, que eu esqueci o nome agora, também lutou boxe aí no Babi Barione. Quer dizer, uma família de grandes lutadores, né. Infelizmente, né, ambos. O Renato tá querendo seguir aí a carreira de profissional, né. Deus abençoe que dê tudo certo pra ele, na carreira dele. Assim como o Taicinho também. O Rafael Santos, o Taicinho. Deus abençoe eles na carreira de profissional, né. O técnico deles continua sendo o Adelio Santana. O Kriver, o Adler, deu uma paradinha, né. Porque namoraram, casaram, tiveram filhos. Então tem que trabalhar pra sustentar a família. Assim como todo boxeador que não tem um patrocínio. E não tem, né, não chegou a esse ponto. Infelizmente, depende disso, né. Pra poder levar alguma coisa pra cá, tem que trabalhar, né. Aí o boxe fica em segundo plano, né. Mais naquela vontade mesmo, porque gosta, mas fica em segundo plano. Uma beleza de luta. Renato é aqueles lutadores chatos que ficam em cima do adversário o tempo todo. Mas Kriver, sabendo disso, jogava os golpes a longa distância. Se entrasse algum, já pontuava. E deixava o adversário já meio, né. Cansado, né. Porque o Kriver trabalha muito a linha de acentura. Tá aí o hábito da Vicha, manda atenção. Que não, que dá o break, tem que separar, né. Volta, separa e volta batendo. Eles estavam colocados juntos, tem que separar mesmo. Um belo golpe. Os golpes do Kriver, realmente, a longa distância, são golpes duros. E Renato suportava bem os golpes. E caindo pra dentro, né. Muito bom lutador Renato, hein. E belas lutas deles aí. Tanto do Renato como do Kriver. Ambos já foram os melhores da noite. Tanto um como o outro. Nos campeonatos. Tá aí o Adenil Santana, seu técnico, orientando. Mandando ele cair pra dentro. Adenil Santana fica o tempo todo gritando pro seu lutador ficar em cima do adversário. Não tem moleza. Aí a médica diz que tá tudo ok com o Renato e a luta continua. Uma bela luta, hein. Ai, eu. Ai, eu. Uma narração boa, também na luta. Tudo bom pra eles aí, né. Ginásio Babi Barione. O quartel general do boxe. Como todo mundo conhece. Muita gente passou aí por esse ginásio, por esse ringue aí, né. Grandes campeões. E aí estão mais dois aí, né. Fizeram lutas também pelos Jogos Abertos do interior. Grandes guerreiros. Uma pena que Kriver e o irmão Dele Adler tiveram que parar. Porque tem que trabalhar, como eu falei, né. Hoje eles têm família, têm filhos. Tem que, né. Tem que trabalhar mesmo. Mas é uma pena porque seriam dois grandes lutadores aí no profissionalismo, com certeza, pela aplicação de golpes em longa distância na linha de cintura de seus adversários. E é onde eles minavam os seus adversários. Grandes lutadores, hein. Saudades dessa época, hein. Olha só. O apaniano de cintura, enfiava a mão mesmo. Acabou a luta, vamos ao vencedor. Criber Santos Gonçalves, né. Foi uma luta bem equilibrada, mas teve uma livre-dia-ra vantagem para o Criber. Parabéns Kriver, parabéns Renato, parabéns Adenil.